O fim de semana em Erechim para os apaixonados por motores é de muita velocidade. A Praça Jaime Lago, na região central, se tornou um cartódromo com cartes e pilotos profissionais vindos de vários locais do país. O primeiro encontro de cartes foi organizado pelo Erechim Auto Esporte Clube, que criou uma pista de cartes em volta da praça. Já fazia alguns anos que a gente não trazia o evento de cartes para Erechim, então a gente resolveu fazer esse ano novamente. Estamos com um grid bem legal para o dia de hoje. A gente tem competição de cartes profissionais e locação de cartes para o indoor, que a gente fala. São cartes onde a família pode vir participar, a gente monta as baterias aqui com o pessoal que trouxe os cartes de Machadinho, para poder todo mundo se divertir e ter um final de semana diferente. Esse evento, ele volta a partir de agora, é provável que volte todo ano ou não? Possivelmente que sim. A gente já vem trabalhando desde a etapa de Getúlio Vargas. Estamos realizando agora a etapa de Erechim e teremos mais uma outra etapa no mês de novembro, ainda que não foi definida a sede para a gente fazer o evento. Mas a intenção é, ano que vem, a gente retomar os campeonatos de cartes na região aqui. Quem é que participa? Quem é que pilota nas competições oficiais? Hoje a gente tem competidores aqui de, pelo menos que a gente sabe, de quatro cidades que estão aqui. Passo Fundo, Concórdia, Frederico Vesfal e Imaral. Tem uma turma que veio de fora confraternizar o evento com nós, aqui está bem divertido. O evento encerra-se neste domingo com provas profissionais da categoria. Amanhã a gente continua com o evento, teremos competição amanhã realmente, onde a gente vai ter as baterias da corrida, né? E esperamos que todo mundo venha confraternizar, passar um final de semana diferente na praça. Vamos ter exposição de carros antigos, exposição de carros rebaixados. Estamos com os nossos parceiros do Jeep Club e da família Ultidora, que também prestigiano. Convidar, todo mundo vem aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho